Hoje é hora de dar aquela corridinha no supermercado. Olha, os mercados estão assim, ó, pra comprar também as últimas coisinhas aí pra janta e fazer aquele corre também pra comprar os presentinhos pra quem deixou pra última hora. Vamos ver como é que foi a movimentação, principalmente no centro de Blumenau, na manhã de hoje. Reportagem aqui no ar. Quem achou que o movimento nas ruas de Blumenau na véspera de Natal ia ser tranquilo, se enganou. O brasileiro que é brasileiro deixa tudo pra última hora. Por isso a gente veio até as ruas, a principal rua do comércio, a 15 de novembro, pra saber como os consumidores estão indo às compras nesta véspera de Natal e quais presentes eles estão comprando pra levar pra casa. E olha que a rua estava cheia mesmo. Logo nas primeiras horas da manhã desta véspera de Natal, o movimento de lojas era surpreendente comparado com os últimos dias da semana. Como é que tá aí? Tá bom de comprar? Tá gastando muito? Tem que ter mais controle? Sim, sim. Tem que ter um pouco de controle, né? Se deixar, isso daí leva a loja toda. Ah, não pode falar porque é presente, né? Pra quem que é, então? É pra minha nora. Todo mundo na expectativa de ganhar o seu presente, né? Então deixa um Feliz Natal lá pra câmera pra gente, pode ser? Feliz Natal pra todos aí. Um ótimo ano novo, né? E boas festas. Segundo a pesquisa da Fê Comércio, o gasto médio do catarinense com as compras de Natal deve ser de 434 reais. O valor é aproximadamente 4% a menos do que no ano passado. O que demonstra que o poder de compra da população diminuiu, mesmo durante a retomada econômica do Estado. E aí, o que que tá comprando? É, bastante roupa. Pra quem que vai ser esse presente aí? É, tudo pra minha família. Ah, estão um pouco caros, né? Mas deu pra comprar alguma coisa. O gasto é alto. Mesmo assim, não dá pra deixar de levar uma lembrancinha pra casa e fazer a felicidade da família. Afinal, estamos no Natal.